Olá, meu nome é Luana Trevisan, sou da Gerência Técnica da Consultoria Federal da Econet Editora e hoje venho comentar com vocês sobre as principais novidades do Imposto de Renda à Pessoa Física para o ano de 2019. A grande novidade para este ano diz respeito à obrigatoriedade da informação do CPF nas seguintes condições, dependentes de qualquer idade ou qualquer alimentando residente no Brasil. Se o seu dependente ou alimentando ainda não possui o CPF, basta dirigir-se a uma entidade conveniada da Receita Federal, dentre elas os Correios, a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. Munido da certidão de nascimento e mediante pagamento a uma taxa, você conseguirá obter a primeira via do CPF. Em muitos casos, também já consta na certidão de nascimento o número do CPF, bem como no RG. Então, antes de dirigir-se a alguma entidade, verifique se consta essa informação nos documentos mencionados. Em alguns casos, é possível emitir o CPF de forma eletrônica no site da Receita Federal. Todavia, é necessário que o seu dependente ou alimentando possua título de eleitor para que esta emissão seja possível. E, em último caso, no esquecimento do número do CPF, será necessário comparecer à humanidade da Receita Federal para regularizar a situação. Outra situação que tem gerado muita polêmica desde o ano passado, diz respeito à necessidade da declaração de algumas informações adicionais na ficha de bens e direitos. Mais especificamente para bens imóveis, tais como casas, apartamentos, terrenos, veículos e contas correntes. Em relação aos bens imóveis, as informações requeridas são a inscrição municipal, a área total do imóvel, o endereço completo do imóvel e, se o imóvel possui registro no cartório de registro de imóveis, também será necessário informar a matrícula do imóvel, bem como o cartório de registro na qual está averbada a matrícula. Já para os veículos, a informação requerida é o RENAVAN, que pode ser consultado no próprio documento do veículo. E, em relação às contas correntes, o CNPJ da instituição financeira. Lembrando que, no caso das contas correntes, as mesmas devem ser declaradas caso o saldo em 31 de 12 de 2018 seja superior a R$ 140,00. Na declaração de 2018, essas informações foram opcionais. E, de acordo com a coletiva de imprensa da Receita Federal para divulgação do Programa Gerador da Declaração deste ano, tais informações continuarão opcionais. Na versão 1.0 do Programa Gerador da Declaração, disponibilizado ontem, dia 25 do 2, a ausência dessas informações não impede a transmissão da declaração. Outra novidade no layout do programa se refere à alocação da ficha de doações efetuadas diretamente na declaração. Agora, ela está mais visível e faz parte das fichas da declaração. Lembrando que, as doações efetuadas diretamente na declaração estão limitadas a 3% do imposto devido e o DARF da doação deve ser recolhido até a data limite da entrega da declaração, que neste ano é 30 de abril de 2019. Outras funcionalidades estão disponíveis no Programa Gerador da Declaração desde o ano passado. Dentre elas, o cálculo da alíquota efetiva, que corresponde à relação percentual entre o imposto de renda devido na declaração e o total de rendimentos tributáveis e também conta com a impressão do DARF, inclusive para o contribuinte que desejar pagar o imposto de renda em cotas. Nesse sentido, o programa calcula automaticamente a cota com a Selic acumulada e também permite gerar o DARF para cotas em atraso, onde, nesse sentido, faz a atualização automática dos acréscimos legais de multa em juros. E, por fim, a Receita Federal divulgou na coletiva de imprensa que o processamento das declarações se dará de uma forma mais ágil. Ou seja, a partir do dia seguinte à apresentação da declaração, o contribuinte já poderá acessar o extrato da declaração e, caso haja alguma inconsistência, poderá fazer a autorregularização de imediato. Lembre-se, as declarações somente podem ser apresentadas a partir do dia 7 de março de 2019 e o seu prazo encerra-se em 30 de abril de 2019. E, até lá, a Econet disponibilizará uma série de conteúdos especiais para você. Econet, a informação por completo, você encontra aqui. Econet� Obrigado.